Clash of Clans dicas, visite agora! Amigos BR, o Gabriel Marra versus o Bruno PH É nóis, o Bruno PH é o moleque com o nick do meu brother, Brunão Canal Playhard na área É isso daí, rapaziada Então vamos lá, vai dar merda Tirando um barato aí, moleque Os caras vão zoando com o outro porque foi só bomba liberado, moleque Só pode atacar com bomba E aí é Fireball pra um lado e é Foguete pro outro Rocket, Fireball, é uma doideira, moleque Cê é louco Só cartas pra dar dano Só cartas de choque, de flechas, raio, morteiro Morteiro não, puta, eu confundo morteiro com, pelo amor de Deus Foguete, choque, eu já falei tudo isso daí, né mano Fireball, é essa doideira toda E aí vamos ver quem vai ganhar aqui nessa loucura Nessa obra de arte aqui deles Atacando somente com foguetes, Fireballs, bombas e tudo mais Então é isso daí, só tiro, porrada e bomba, moleque Então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, rapaziada Vou até pegar meu óculos aqui, moleque Vou até pegar meu óculos aqui da zoeira Porque agora sou da zoeira, moleque Então é isso daí, meu Deus, não tô enxergando mais nada Não tô enxergando mais nada, rapaziada E aí vamos ver quem vai ganhar aqui Fireball do Gabriel aqui embaixo Do lado direito, vamos ver quem vai levar essa batalha O Bruno PH responde da mesma maneira, da mesma moeda No lado direito também Quem será que vai ser ligeiro? Não vai ter um retardado que vai atacar bomba na torre errada, né moleque Porque no último vídeo, pelo amor de Deus Nos meus vídeos aí, você vê lá, meu, cê é louco Tem um cara retardado que ataca uma Fireball Numa torre que eu falei, meu Deus do céu O que que ele quis fazer? Eu não entendi nada, molecada Procura aí, procura aí uma batalha de um retardado Aí, cê é louco E aí, Fireball e morteiros Morteiro não, mano Bombas, rockets E aí pra todo lado, agora é choque E 1x0 na placar aqui Gabriel Marra abriu o placar, 1x0 Mas a torre dele tá quase caindo também Quem será que vai ganhar? Que loucura, hein, rapaziada? Vocês já fizeram essas zoeiras? Cara, uma dica Faça zoeiras Brinca com os brothers do seu clã Teste coisas novas Façam umas zoeirinhas que é muito bacana É legal, é melhor do que não interagir, né? Você não consegue interagir No Clash of Clans você não consegue fazer umas zoeiras dessas Porque a gente não tem acesso a atacar a vila do brother Ou fazer simulados de ataques ao vivo, né? Então não dá Mas aqui você consegue interagir totalmente Então aproveite, rapaziada Porque é muito bacana, mano É muito legal Eu mesmo faço isso daí também às vezes Pega a rapaziada lá e faço uma zoeira Fala, mano, vamos atacar só de Goblin Só de Esqueleto Só de Bruxa Só pó de Bruxa Dá uma loucura, cara Aí quando for Bruxa Você tem que colocar no seu lado da vila É uma doideira da vila Da tela, né, mano? E aí vira nessa doideira toda aí Porque você consegue testar Quem vai ganhar essa batalha aqui? E aí os Rockets passando de um lado pro outro Parece, mano, parece Você é louco Parece a Reba Saudita Faixa de Gaza, tá ligado? Você é louco, moleque Só doideira E aí vai conseguindo ali, ó Chegar junto Quem ganhou Foi o Gabriel Marra É isso aí, Gabriel Marra Tamo junto Um abraço pra vocês Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço Fui!